Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Costa, eu sou professor, sou programador, pai de duas meninas lindas, a Rafaela e a Roberta, sou marido da Juliana, minha companheira, minha sócia, e também sou aqui parte desse canal, que a gente está reativando, esse canal já teve várias identidades, vários nomes e agora a gente vai focar em tentar trazer um conteúdo e dividir um pouco do dia a dia do meu trabalho, da minha profissão. Então eu sou CEO e fundador da CodeSense, que é o projeto da minha vida, a gente construiu, eu e a Juliana, minha esposa, minha sócia, construímos esse projeto do zero e conseguimos construir uma equipe incrível, engajada, a gente conseguiu imaginar e implementar uma cultura baseada nos valores que a gente acredita e hoje nós temos um time magnífico que incorpora essa cultura e trabalha junto com a gente para impulsionar as ideias e levar a tecnologia adiante para o mundo. E também sou CEO da Quarela Analytics. A Quarela Analytics é uma empresa de advanced analytics e também inteligência artificial para a indústria. Qual que é a ideia do nosso canal aqui, pessoal? Esse canal já teve aula, esse canal já teve dicas diversas, ele já teve demonstração, já teve bate-papos, a ideia aqui é a gente trazer um pouco de tudo isso, agora um pouco mais organizado. O meu time querido da CodeSense está ajudando, está apoiando agora, antes de eu fazer tudo sozinho, por isso que vocês viram aí que não tinha uma constância muito grande, não tinha uma qualidade lá muito alta e agora a gente está reativando e fazendo isso de uma forma muito profissional com a expertise aí do nosso time e o que a gente espera trazer para vocês aqui é bastante conhecimento, trazer algumas análises sobre o que está acontecendo no mercado, porque tem muito barulho acontecendo, às vezes, por nada. E a ideia é que vocês tenham essa visão de alguém que já está no mercado há 28 anos. Então, começando a contar um pouquinho sobre mim, eu comecei na área lá em 96, então em 2024 são 28 anos de carreira. Eu me formei no Senai, Técnica Eletrônica, Senai São Paulo, mas eu aprendi a codar no Senai. Então, apesar de minha formação inicial ser Técnica Eletrônica, eu saí de lá como um programador. E dali para frente eu já comecei a atuar na área. Depois disso eu fiz faculdade de Ciência da Computação, me formei há 20 anos, esse ano vai fazer 20 anos que eu me formei. E dentro da minha jornada eu já comecei como programador, fui técnico de suporte em provedor de internet, professor, dou aula desde 99, estagiário, analista de sistemas, programador, já falei. Analista de negócios, coordenador de programação, gerente de tecnologia, gerente de produto, CTO, CEO. Então eu já passei por praticamente todos os cargos ali. Ainda faltam algumas coisas para fechar minha cartelinha, eu ainda não fui analista de qualidade. Acredito que eu não tenho perfil para isso, e hoje eu tenho os melhores analistas de qualidade do meu time. Estou safe. Mas a ideia é poder dividir essa visão com vocês e a gente juntos tentar enxergar novas possibilidades. Turma, o meu intuito aqui é mostrar para vocês que para quem está chegando na área, para quem já dá bastante tempo na área, só tem um caminho que a gente consegue percorrer para estar atualizado. É estar aprendendo sempre. Eu tenho uma palestra que eu faço de vez em quando aí, em alguns eventos, sobre liderança. E o que eu digo nessa palestra é sempre assim, você tem que ter a mentalidade faixa branca. Essa eu aprendi com um professor campeão de jiu-jitsu, o Fábio Gurgel, numa palestra que eu fui dele, num curso, na verdade, que ele ministrou. E ele falou sobre isso. Mentalidade faixa branca. A mentalidade faixa branca implica o seguinte, você sempre está aprendendo alguma coisa onde você está. Alguém que pratica o Marte Marcial, ele pode estar na faixa preta, mas ele vai ter lá um sansei, ele vai ter lá um mentor, um mestre que vai saber mais ainda do que ele. Ele vai conseguir aprender mais com ele. E eu elevo essa frase a um outro patamar. Eu consigo aprender coisas, mesmo assistindo materiais, pessoas, que estão mostrando conteúdo que eu já estudei sobre. A gente sempre está aprendendo algo. Então, com essa mentalidade de faixa branca, a gente consegue se manter no mercado. Sei lá, quando eu comecei em 96, estava surgindo ali a internet. Então, quando eu me formei no Senai, não tinha esse negócio de internet. Do jeito que a gente tinha, sei lá, cinco anos depois. Então, eu não tive medo quando surgiu a internet. Eu não tive medo quando surgiu o Google. Eu não tive medo... Por quê? Porque eu estava sempre estudando e me aproveitando dessas ondas. A mesma coisa agora, eu vou trazer vinte e tantos anos para frente. Eu não tenho medo da IA. Ao contrário. Eu acredito que a IA é uma grande ferramenta para nós, assim como foi com o Stack Overflow, quando surgiu o Stack Overflow, assim como foi o Google que conseguiu ser um buscador muito melhor do que o KD e o Alta Vista. O cheirinho de naftalina. O Google trouxe uma inovação, uma velocidade para a gente. O Stack Overflow depois, especificamente para programadores, e todas essas ferramentas não tomaram o lugar de programador. Você não viu empresas cortando programadores porque agora tinham o Stack Overflow e os programadores existentes iriam ser mais produtivos. Ao contrário. As empresas começaram a entregar mais valor. E eu vejo que a IA é a mesma coisa. Então, mantenham-se estudando e juntos a gente vai montando essa visão que a gente tem que montar para como você construir uma carreira relevante na tecnologia. E aí eu gostaria de acrescentar mais um detalhe. A gente fala muito de programação, mas programação é só uma das áreas que a gente enxerga na tecnologia, que a gente precisa. A gente tem designers de interface, engenheiros de usabilidade, a gente tem analistas de negócio, que são pessoas que são especialistas em ir lá buscar a necessidade do cliente e trazer o insumo para que um time tecnológico possa construir a ferramenta necessária como resposta. A gente tem analistas de qualidade, a gente tem pessoas que vendem esses produtos de uma forma consultiva, explicando os benefícios que vão trazer. Então, vocês têm que ter em mente que trabalhar com tecnologia engloba um universo de profissionais e que programador é um deles. Aí você tem, falando ainda de parte mais técnica, você tem lá DevSecOps, que são os analistas de infraestrutura, SRE, tem um monte de siglas ali que vocês vão ver que permeiam o nosso meio, assim como os gerentes de projetos, como os Scrum Masters, se a tua empresa adota padrão ágil. Tem uma série de cargos que foram surgindo e inventados, né? Então, gente, não acaba nunca. Mesmo dentro de programadores, você tem programadores mobile, você tem programadores front-end, você tem programadores back-end, você tem programadores de script, não sei o que lá, você tem programadores de baixa plataforma. Aliás, em baixa plataforma me lembrou, né? Quando eu comecei, isso daqui era tudo mato, tá? Tinha lá o computador, era uma caixinha assim, bege, com caracteres verdes numa tela monocromática. Os sistemas que se usavam em grandes empresas eram o COBOL, tá? Esses dias o pessoal trabalha com uma brincadeira aí que a turma anterior, a minha no Senai, tava codando com formão na pedra. Vai ficar tudo preto! Cala a boca! As coisas evoluíram muito rápido nesses últimos quase 30 anos. Então eu gostaria de te convidar pra se inscrever aqui no canal, pra fazer parte aqui da nossa comunidade, pra enviar comentários, pra seguir a gente, pra curtir os vídeos e mandar sempre que vocês tiverem dúvidas e temas interessantes pra que eu possa avaliar, dar a minha opinião e a gente trocar uma ideia bem bacana. Muito obrigado, um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Ano, eu também tenho um trabalho pra editar esse vídeo, porque esse primeiro aqui até pegar o jeito, né?